Vai, 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 vai Demorou, demorou Tu falou que quem tem feito o tiro César tá errado Eu não tiro César na violência, no palavreado Só pra você entender, eu tô rimando a besta Eu não tiro na porrada, eu tiro na conversa Só pra você ver como tu veio de viagem Quer bater de frente, mas quase foi na refrescagem Embora, por isso agora você chora Não sustenta o peso, então Cid vai te chutar embora Você acha que a grita, o Cid te aposenta Não sustenta, mano, eu preferi o 90 Muito mais capacitado, o clube é mais bolado E as ideias na mente do improvisado Você não entende bem, com um monte de decorado Pra cima de mim, pode vir que ainda causa o teu fim O teu espírito não é amaldiçoado Infelizmente tá corrompido e largado Esse aqui é o bagulho, teu espírito não vai pro céu Até porque só tem a torre de Babel Só pra você entender, meu rap é eterno Não vai pro céu porque o Cid é o teu inferno César Responde Vem, 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 vem Aê Eu fico puto com o MC que manda só rima decorada Cê me atacou com as rimas da batalha passada Toma vergonha, vai apanhar agora Pois eu faço freestyle cabreiro e você chora Eu sou fã do 90, cê fica na sede Tá babando o ovo? Vai lá logo em casa com ele Porque é que você não consegue fazer nada Abre a boca infelizmente pra mim É só piada, vacilão Eu vim pra botar filha Sem torre de Babel cê vai cair igual a torre da pastilha Infeliz Hoje é que cê não consegue O talento é aprimorado e logo se difere Você não tem potencial Tudo que eu faço cê não tem pensesual Esse daqui é meu queigão E cê não vai rugir Porque eu provo quem que é o solo do MC Vacilão Essa é minha expressão Tudo que eu faço pode crer que é de coração Falou que eu voltei da repescagem Vacilão Eu voltei da repescagem mas voltei um tubarão Salve 90, pode crer Até porque ganhar dele é difícil Não de você Pra mim cê é piada palhaçada Passa vergonha Nunca vai servir pra ser um mestre de cerimônia Rima decorada nunca dá orgulho O que eu faço mano é tirar os entulhos Da cabeça Então não se esqueça É a construção E você não assume essa posição Falar que vai tirar Aqui eu improviso César vem pesado Na sua cara logo eu piso Tudo que eu fiz É aquilo que eu realizo Mas você é muito fácil Passeiro e eu concretizo Demorou, demorou Bora que isso aqui vai ficar aí pequeno Bota a mão pro alto aí BH Então demorou É, é Ele falou de porcentagem Eu não aguento Latiu 90 e mandaram só os 10% Esse é que é o agulho Vai sentar na roda Dá pra perceber como você chora Repescagem, ele é o tubarão bacana Hoje o viaduto vai deliciar Churrasco de barbatona Esse albatone vai morrer Dá pra me entender E hoje não adianta correr Até porque pra você ver O meu freestyle é potente Pode correr A minha rima é onipotente Dá pra entender por isso eu canto Venho de você Brasília, São Paulo Real espírito santo Corra Por isso que eu sou freestyleiro Aqui é só o início Te ganho no braço inteiro Esse é que é o bagulho Então vai ter um corte E já já eles vão fechar tua morte Infelizmente é assim Tava entendendo o Cid Chegou pesado e causou teu fim Faz cara de deboche É o máximo que tu consegue Porque alcançar o Cid te fere Faça um barulho Porque essa foi a primeira batalha Apenas a primeira batalha Vamos aos votos Aquele voto tradicional Um de vocês vota Quem que vota? Voto de Vux Vai pra minha esquerda Para Cid Agora é com vocês Quem vota Na minha direita Em César Mão pra cima e barulho Quem vota Na minha esquerda Em Cid Mão pra cima e barulho Cid tá na próxima fase Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho